Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos! Aquele que não me conhece, sou o Marcão, do Rancho do Marcão, Rio Miranda, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui mais um dia hoje, para uma pescaria raiz, para ver se nós pegamos algumas isquinhas aqui, para ver se nós pegamos um peixe maior lá, né? Aquele velho ditado que eu sempre falo, não sortei nenhum peixe no rio, mas se eu pegar um, já estou no louco. Bom, aquele que gostar, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos e vamos de pescaria, tá bom? Vem pedir adeus, que abençoe cada lar e cada família, que possa trazer muita paz e muita alegria nesse dia de hoje. Lembrando, hoje é 27 de abril de 2024, vamos de pescaria, meus amigos, já voltamos. Aí, gente, ó, entrou o primeiro isco. Uma isquinha, para ver se nós pegamos um dourado, um ximbolézão, ó. Uuuu, lindeza! Aí, ó, está muito perfeito para... Para jogar. Ó, isso aqui já, vou para ir para iscar já já. Isso aí, vamos entrar demais, meus amigos. Já estou pescando com aquela massinha que eu faço, ó. Para você ver, não tem... Três minutos que eu cheguei, já peguei um... Um ximbolé. Ó, já achou, ó. Já comeu também. Tem muito peixinho, eu estou tentando pegar, gente, uns mandizinhos. Vou sair dela, entendeu? Porque o dourado gosto, pintado também. Esse ximbolé também é bom, só que é meio grande, né? Mas vamos lá. Uma hora nós acertamos ele. Ó, ao vivo, ó. Dá uma olhada. Ó, delícia, hein? Gente, Miranda... Miranda é Miranda, né? Miranda não... Não nega, não. Ó. Tamanho do CD, gente. Ó, que lindeza. Ó, gente. Esse aqui, eu quero fazer para o meu amigo Jonathan. E seu filho Jonathan, lá de São Gabriel do Oeste. Tá? Ó, isso é para vocês, meus amigos. Vou deixar crescer para vocês pegar quando chegar, hein? Foi para a vida, gente. Isso aí, vamos atrás de mais. Está uma maravilha, maravilha, maravilha. A água está limpa, temperatura boa. Né? Aqui no barranco. Você vê? Não foi... Não foi dez minutos de pescaria já. Dois peixinhos. Então, vamos lá no ono. Aqui no barranco. 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 a gente vai ser gostoso o pássaro cantando é bom demais ó de uma biscadinha e nós iremos cantando também a gente eu estou escutando os amigos e aí que paz ó escutando os passarinhos cantar e os peixinhos fazendo a nossa alegria meus amigos, dá uma olhada oi calma você vai cansar ué uma corimbinha linda linda, linda, linda essa aqui eu quero oferecer para o meu amigo Adelino opa, lá de Birigui e foi embora seu Adelino, forte abraço meu amigo para a galera de Birigui, que Deus abençoe sempre vamos atrás de mais ai meus amigos ó mais um, nem caiu direito no chão ó na água né mais um ó isso nem brigou muito ó esse aqui eu quero oferecer para o senhor Eleazar lá do nosso grupo lá de Itapitinga ó gente, lembrando também aquele que quiser participar da nossa rifa aí concorrendo 3 dias de pescaria pesca raiz quando ele está café da manhã almoço e jantar né, mais duas camisetas eu estou te marcando uma faca picanheira só me chamando esse número que eu deixo no vídeo que é meu WhatsApp tá que só pega o WhatsApp para a gente poder tá sorteando a pescaria tá bom é, tem um grupo só participando da rifa que quiser participar vai ser muito bem-vindo vai para a vida vai isso aqui vai para o senhor Eleazar foi para a vida meus amigos vamos atrás de mais ai meus amigos ó mais um ó que que essa era agora eita Deus bom hein lembrando gente hoje 27 de abril de 2024 eita briguinha boa gente olha só uma piapara faz dia que não pega uma piaparinha gente olha aí ó coisa linda podia ser briguinha desse jeito tem que ser ela gente essa aqui eu quero oferecer para o meu amigo Pedro Tomazini seu neto o João lá em Tomazini do Paraná tá que Deus abençoe grandiosamente meu amigo Pedro estou esperando o senhor hein outro ganhador da nossa rifa também gente está vindo de novo segunda vez que ganha né e vamos atrás de mais muito piso nosso mirandão gente e aí 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 eu não perdi gente uma questão aí já já não é de uma casa da casa e a espigua o que é picho batendo os amigos e para não segurou não E aí Tchau, tchau. Os aracuãs fazendo alvorada, olha. Mal vivo, gente. Esse aqui, gente, eu quero oferecer para o meu amigo Rodrigo Coimbra. Lá de Minas Gerais, um grande amigo nosso também aí, parceiro. Sempre com a gente aí no nosso grupo aí. Deus abençoe, meu amigo Rodrigo. Foi para a vida, gente. Vamos atrás de mais, hein? Tá bom, hein? Tá bom, bom mesmo. Você vê, rapidinho, rapidinho. Vamos pegar um punhado de peixinho. Vamos lá, novo. Meus amigos, mais um. Mas tá sendo até covardia, tá, meus amigos? Tá sendo até, ó. Eita. Ó a varinha. Que briga gostosa, meus amigos. Gente, olha. Você vê. Eu acho que é outra pior parte pela briga. Você vê o que eu venho falando para vocês, né? Os caras falam qual é a melhor época para ir pescar. Foi para a vida. Não tem como garantir qual é a melhor época para ir pescar. Tá vendo? Mirando imprevisível. Pescaria é assim. Só tem um jeito de saber. Estando pescando, entendeu? E aí, quando abriu a pesca, vocês viram que todo dia que eu vim pescar, eu não perdi a viagem nem um dia. Né? Esse aqui eu não consegui ver o que era, né? E vamos que vamos. E aí, quando abriu a pesca, vocês viram que o que era, né? E aí, quando abriu a pesca, vocês viram que o que era, né? E aí, quando abriu a pesca, vocês viram que o que era, né? E aí, quando abriu a pesca, vocês viram que o que era, né? E aí, quando abriu a pesca, vocês viram que o que era, né? e aí tá aí e aí se você ver peguei cd o curimba que a para piau ximboré um salar o peixe tem de variedade imensa mirandão ó nem cai lá já come mas tá tão tá tão veia com uns que só chega e rouba que nem vê ai ai vamos lá vou dar uma um tempinho aqui gente eu vou ver se eu pego umas piraputanga para nós fazer um frito um xaximim né vou dar um tentado lá que eu parei lá onde é para tentar fazer essa piscaria e ó o deus do céu em sabe que eu falei que é lá pelo pelo pulo é uma piraputanga dá uma olhada e aí briguenta gente briguenta dá uma olhada dá uma olhada imagina que a parinha nervosa ó dá uma olhada gente ó essa aqui eu quero oferecer para meu amigo Hernandes Né Grandes amigos aí Sempre parceiro E para todos os inscritos do canal aí Aí ó, vai para a vida, vai E foi para a vida, gente Vamos que vamos Olha só, gente, olha o sawazão Isso aqui é uma isca, gente Mais um sawazão Como que vocês chamam esse peixe aí na região de vocês Fala para mim aí Vamos que vamos, hein É, meus amigos A hora está chegando A barriga começou a apertar Pescaria foi promissora, graças a Deus Né Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Vou encerrando por aqui, fique com Deus Deus abençoe vocês E até amanhã, no próximo vídeo, hein Vamos que vamos